Descansei de mim Os sonhos que plantei Em meio ao deserto que com lágrimas erguei Meu futuro é agora, eu colherei E ninguém vai dizer Que apenas eu tentei Deus vai realizar Tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar Que chegou a minha vez Deus assina os projetos Que longe vivem Pra que duvidar De quem já provou Que o meu futuro nem a morte já rolou Pra que limitar Minha peça no que vejo Se Deus me provou Só nasceu Aquilo que eu creio Vou viver Vou viver os sonhos mais perfeitos E ninguém vai dizer Que apenas eu tentei Deus vai realizar Tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar Que chegou a minha vez Deus assina os projetos Que hoje Que hoje viverei Que hoje viverei Tenho asas Pra voar Pra voar No céu Deus me deu Deus me deu O infinito E ninguém vai dizer E ninguém vai dizer Que apenas eu tentei Deus vai realizar Tudo aquilo que sonhar Tudo aquilo que sonhei Tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar Que chegou a minha vez Deus assina os projetos Que hoje viverei Ele assina o projeto Que hoje viverei Tudo aquilo que sonhou Eu fiz Tudo aquilo que sonhei E ninguém vai dizer Descansei de mim quando descobri Que o meu futuro está preservado em Deus Amadureci os sonhos que plantei Em meio ao deserto que com lágrimas erguei Meu futuro é agora, eu colerei E ninguém vai dizer que apenas eu tentei Deus vai realizar tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar que chegou a mim